E onde tem futebol, a EA Sports conta tudo pra você daqui a pouquinho, um grande jogo. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um... Vou pegar... É agora! GOOOOOOOL! 1 a 0 no placar! Tá jogando soltinho, soltinho, mais solto que a Rojivó, tá muito a gosto. Pegou a bola, deixa comigo, liso Caio Ribeiro. Mais solto que o que? A Rojivó. Ah, isso eu gostei. O técnico vibrou muito com o gol e dá pra entender, tira um peso das costas e agora o time tá em vantagem. Acabou o final dos primeiros 45 minutos, a arbitragem encerra a primeira etapa. Vamos nessa! Rola a bola, começa o segundo tempo! Bora, Vilani! Leu bem na jogada, intercepta a bola! Avança, conduz, numa boa! É pra fazer! GOOOOOOOL! 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 Da segurança! GOOOOOOOL! Agora são dois gols de vantagem no placar! GOOOOOOOL! 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 Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete pra marcar um belo gol. GOOOOOOOL! 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 PRA RECOMEÇAR O JOGO. 2 a 0 no placar! Arbitragem pede mais um minuto. Trila! O apito acabou! A vitória pra somar três pontos e como visitante! Essa vitória com dois gols de vantagem Deixa pouco espaço para questionamento Atuação super convincente de todo o time Ei, tá chegando a hora A bola vai rolar Fique com a gente na EA Sports Alô, alô Brasil Norte da Espanha Aqui estamos no País Vasco São Sebastião Tchucuese Acabou Final dos primeiros 45 minutos Arbitragem encerra a primeira etapa Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo Bora para o jogo Palmas para ele, cortou bem o passe Endesini está com a bola Gol A emoção maior do futebol, placar aberto A defesa não chega, ele resolve sozinho o que é o talento individual, o Caio Ribeiro Exatamente, talento e personalidade, que golaço Acabou Eu confio Acabou Termina o confronto Temos um classificado A próxima fase Classificação mais do que merecida Pelo que fizeram nas duas partidas desse confronto E os dois gols de diferença no placar agregado Refletem bem isso Seguem firmes no mata-mata Que festa atmosfera no mais alto nível Joutia de clássico, duas grandes equipes Vamos nessa Para você ligado na tela da EA Sports Imagens ao vivo para a Milan E Inter aqui nesse rio comandando o ataque A Inter de Milão Sem goleiro Bateu Gol É do Milan O grande clássico Para explodir a arquibancada Jogando em casa Placar aberto Faz o simples Para fazer o certo Meu goleiro Simplifica Se não sabe trabalhar com a bola Dá um bico para frente Exatamente Vilani Vilani não complica Não inventa Dá um bico logo Recomeça a Inter Derrota Rafael Leão Anda direto Gol Dobradinha Dá um doblete para ele A topia até dele Tudo começa com a roubada de bola E a boa armação do contra-ataque E aí ele acertou um chute muito forte De meia distância Um bolaço Arbitragem ergue os braços E apita pela última vez Vamos para o intervalo do jogo Mexe na bola Arbitragem apita Segundo tempo A Internacional E atrás Pode sair o contra-ataque Vem por elevação Atenção Olha o perigo Gol Importantíssimo Diminui a diferença Falta um para empatar Falta pouco tempo no relógio Vamos dar uma olhada de novo no lance Foi um toque açucarado Encobrindo a marcação E eu me arrisco a dizer Que era sim Uma bola defensável Faltou fechar melhor Aquele canto De olho no placar Dois a um Giovanni Reina Teremos mais dois minutos Ah Pita o árbitro Para a festa Na arquibancada A vitória no derby O placar apertado Mostra bem Que foi uma vitória No detalhe E é importante Saber ganhar sim Também Guga São mais três pontos Para a conta deles Abstraçado Abraçado Obrigado.